A CIDADE NO BRASIL 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 É igual a loco, é igual a loco, é igual a loco Nunca me desciou a cantar, eu vou lirar Por um pouco, a lirar, eu vou lirar Eu vou lirar, eu vou lirar É igual a loco, é igual a loco, é igual a loco, é igual a loco Uuuuh, merce! Obrigado. 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 O mundo em um grande giro Pesarei que vai o mar Se pode vir para cinturão De vez que vim nos salvar Eu quero ver a minha vida Eu quero ver o meu amor em mim Informar, informar Tudo para me arrependo com o meu rei amei Eu diga sempre que sou o pastor Sou para a sua vida Que eu vou ouvir, que eu vou ouvir Eu diga sempre que sou o pastor 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 Música 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 Música